Olá, seja bem-vindo ao Comparibaby. Se você ainda não me conhece, eu sou Emmanuel Balduino e neste vídeo a gente vai te apresentar o berço desmontável Cielo da marca Infante. Então, se você quer saber todas as funcionalidades e também como abrir e fechar o bercinho, acompanhe o vídeo até o final. Antes então da gente começar a te passar todos os detalhes deste produto, já vou te pedir para se inscrever nesse canal. Aproveita também, ativa o sininho das notificações, assim o YouTube te avisa quando tiver conteúdo novo no canal. E se esse vídeo te auxiliar no manuseio do produto ou até na tua decisão de compra, aproveita e já deixa o like para nos ajudar a promover o conteúdo aqui no YouTube. Bem, o berço Cielo é uma proposta de berço desmontável, o famoso chiqueirinho com duas alturas, sendo a primeira utilização dele no estágio mais alto como bercinho, até mais ou menos em torno de 7 kg, 8 kg, antes da fase da criança começar a sentar. Depois disso, a criança vai lá para a parte inferior, onde ela vai poder utilizar tranquilamente até uns 3 anos de idade. Ele acompanha alguns acessórios, como trocador, para fazer a troca das fraldas no início, bolso, porto-objetos aqui do lado, sacola e mosquiteiro. Então ele tem uma sacola de transporte, com alças para carregar o berço e transportar ele com facilidade. Ele tem um mosquiteiro, telinha mosquiteira tradicional, que cobre toda a parte superior do berço. Ele vai acompanhar também o mobile 3 em 1. Aqui ele está sem pilha, mas ele tem três funções, música, vibração e luzes. São luzes estilo LED, que são coloridas. É no estilo daquela cromoterapia que faz o bebê relaxar. Então ela vai piscando e vai mudando as cores. Isso faz com que o bebê se acalme. Então é um berço bastante completo. E ele tem uma outra característica bem interessante, que é aqui em uma das laterais dele. Aqui nessa lateral a gente vai ter uma abertura, chamada de toca, que a gente pode utilizar em duas fases. Na primeira, a gente pode utilizar, quando o berço estiver na regulagem mais alta, como um local para guardar objetos. Então, a gente tem aqui um espaço para guardar brinquedos, guardar fraldas, enquanto o berço estiver aberto. E quando o berço estiver na regulagem inferior, como cercadinho, a gente pode abrir essa tela para que o bebê entre e saia sozinho do berço. Sempre com a supervisão de um adulto. Então, essa toca é bem interessante e é um dos diferenciais do berço Cielo. Agora, a gente vai aproximar a câmera aqui do produto para te mostrar todos os detalhes e como fazer os ajustes de altura, retirar os acessórios e fazer a abertura e fechamento. Então, como eu tinha comentado, o berço tem um trocador. Quando você não estiver utilizando ele, deixa ele para trás, aqui para a lateral do berço. Ele é fixado com essas argolas que fixam na estrutura tubular do berço. Quando for utilizar a arma ele, você vai observar que a gente vai ter aqui suportes que também se encaixam na estrutura. Então, sempre observa para que ele fique corretamente encaixado. Faz os encaixes para depois utilizar. Utilizou, retira, coloca para o lado para você poder deitar o bebê. E quando você não estiver mais utilizando o trocador, a gente pode dobrar e também ele fecha para a gente poder transportar ele, colocar ele dentro da malinha. A gente tem aqui, em uma das inclinações, o botãozinho, pressiona ele e puxa para cima. A gente vai fazer isso dos dois lados. Aproximar aqui, te mostrando. É só a gente pressionar aqui e puxar o metal para cima. Você vai ver que ele vai dobrar. Tem que fazer isso do outro lado também. Fez aqui. Fez aqui também. Está pronto. Então, essa parte aqui, que a gente já conheceu, que é o trocador, eu vou deixar ela separada, dobrada, para a gente colocar ele dentro da mala. Esse aqui é o móvel eletrônico. Música, luz e vibração. É só colocar pilhas tamanho AA aqui atrás que ele funciona. São três pilhas tamanho normal pequeno. Mosquiteiro, como é que funciona? É simples, na verdade, não tem nenhum mistério. Estica ele, coloca de um lado e depois coloca do outro do berço. Você vai observar que ele tem a costura, limitando aqui o tamanho da cabeceira e da pezeira. Coloca lá de um lado e depois coloca do outro. Se ficar difícil, pede ajuda para alguém e faz em duas pessoas. Vai ser mais simples. Mas, sempre procura colocar primeiro de um lado. Colocou do outro. Sempre faz uma cabeceira ou pezeira primeiro e depois estica ele colocando do outro lado. Então, aqui temos o mosquiteiro. Depois aqui, a malinha de transporte. Depois, de seguida, eu já vou te mostrar a utilização dela. Aqui nas rodinhas, você pode observar que um lado tem roda e o outro lado não. Então, por exemplo, se as rodas estiverem destravadas para cima, você pode mover o bercinho sem precisar arrastar. Levanta um lado e ele vai deslizar. Quando deixar o berço parado em algum lugar, ou até mesmo quando a criança já está maior, na fase de chiqueirinho, cercadinho, coloca a trava para baixo para a roda não se deslocar. Então, na primeira fase, o que a gente vai ter aqui? O colchonete. Esse colchonete, você pode observar que ele é repartido. Então, ele tem essas divisórias porque o próprio colchonete é o que envolve todo o berço fechado. Então, a gente tem essa possibilidade aqui de fechar utilizando o próprio colchonete. E para que o berço fique firme, a gente vai ter o conjunto de ferros. Essas hastes que vão dar a sustentação. Então, eu vou aproximar mais o ângulo da câmera aqui para te ver como é que ele fica dentro. Então, aqui a gente tem as hastes. É como se fosse macho e fêmea. E sempre para poder encaixar elas, tem que encaixar primeiro dentro da abertura no tecido para depois encontrar as duas peças aqui no centro. Então, fez isso dos dois lados. O colchonete vai ficar estável. Caso você não coloque, o colchonete vai ficar todo mole. Então, não se esquece. Faz parte da primeira altura colocar esses ferros. Para a gente transformar ele como cercadinho, retira as barras. Guarda elas. E para a gente desmontar, sempre coloca a peça plástica. Não força ela de fora para dentro. Sempre empurra ela de dentro para fora. Você vai ver que ela vai deslizar bem melhor. Vai fazendo esse movimento em todas as travas. Solta os velcros onde tiver os pontos de fixação. Então, soltou todas as peças. A gente vai ter acesso à segunda altura do berço. Na segunda regulagem, a gente não precisa colocar aqueles tubos. A gente simplesmente vai colocar o colchonete lá embaixo. E ele vai ficar plano porque a própria estrutura do berço já tem os ferros para deixar o colchonete esticado. E aqui que eu tinha comentado, a gente pode abrir essa parte quando a criança já está um pouquinho maior para ela ter a autonomia de sair e entrar sozinha. Então, sempre com supervisão dos pais, você pode utilizar essa funcionalidade. Para fechar, vou mostrar aqui para vocês. Retiro o colchonete. A gente vai levantar a trava central até o máximo dela para cima. Com uma mão segura aqui e com a outra vai fechando as laterais. Aqui, você pode observar que tem uma seta que indica a posição de onde está a peça aqui dentro da estrutura do berço. Então, ele é articulado. Sempre cuida para que ela destrave dos dois lados. Eventualmente, ela pode destravar somente de um. Então, pressiona a peça, vê se ela está desencaixada dos dois lados e parte para o próximo ponto. Sempre segurando o fundo bem para cima. A gente tem um vídeo completo aqui de abertura e fechamento de berço desmontável. Se você ficar com alguma dúvida sobre como abrir e fechar um berço, nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima, tem todo o passo a passo de como abrir e fechar um bercinho desmontável sem nenhum segredo. Então, fechou aqui. O berço está fechado. E daí, agora, a gente vai fechar ele colocando o colchonete na volta. O ideal para fechar o berço desmontável é sempre colocar no chão. Então, coloca o colchonete lá embaixo. Então, esticou o colchonete no chão, coloca o berço no meio. E daí, a gente vai ter que ir encaixando todas as peças. Encaixa os ferros, encaixa o trocador. O mosquiteiro pode ficar dentro do bolso. Depois que fez isso, a gente vai dobrar tudo. Encaixou. Sempre é bom virar o lado que encaixa por dentro, porque daí a gente consegue empurrar e o berço fica mais compacto. Coloca as faixas aqui. E está pronto. Depois disso, a gente coloca ele dentro da sacola para poder transportar com facilidade. A gente vai colocar a sacolinha aqui dentro e tem as alças de transporte. E agora, a gente abre ele para ver como é que funciona a abertura. Como é que a gente faz para abrir? Trava sempre para cima. Levanta todas as laterais. Esticou. O que é importante cuidar é que se, eventualmente, o fundo dele for para baixo... Sei lá. Eu vou só tirar o colchonete aqui antes. Se, eventualmente, o fundo dele for para baixo, acidentalmente... Sei lá. Abri todos os lados e não sei por que quis colocar lá para baixo. Ou caiu para o fundo. Você não vai conseguir armar mais, tá? A trava central tem que estar sempre para cima para abrir e para fechar os berços, tá? Depois que armou todas as laterais, aí sim a gente vai colocar o fundo para baixo e o colchonete também agora lá no fundo. Se, eventualmente, precisar usar na primeira altura, instala a primeira altura e depois coloca o colchonete em cima. Então, pessoal, o que vocês acharam da proposta do berço Cielo da Infante? Se você tem este modelo de berço desmontável, nos deixe aqui nos comentários a sua opinião, a sua experiência para a gente poder auxiliar juntos outros pais e mães que estão em dúvida em qual bercinho escolher para o seu filho. Se esse vídeo te auxiliou a entender o manuseio ou te auxiliou na tua decisão de compra, deixa o like para nos ajudar a promover o conteúdo. E se você não se inscreveu no canal, aproveita e já clica no botão vermelho aqui embaixo para nos ajudar a crescer o canal aqui no YouTube. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!